Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna Drone nós vamos dar prosseguimento no processo de montagem do nosso Drone Racer de baixo custo. No vídeo de hoje então nós vamos aprender a fazer a configuração no rádio e também a usar o aplicativo da Betaflight para configurar o nosso Drone Racer. Salve salve moçada, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna Drone, você que curte nossos vídeos, você que é inscrito aqui no nosso canal, muito obrigado, você que ainda não é inscrito, se inscreva agora pessoal, vamos ajudar o nosso hobby a crescer cada vez mais e mais, se inscrevendo nos canais de drones aqui do Brasil pessoal, vamos ajudar o nosso hobby a crescer pessoal, vamos lá? Ok então, e também por favor deixa um like também nesse vídeo pessoal, dá bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo, ajuda a gente por favor tá pessoal? Então inscreva-se e também deixa o seu like. No vídeo de hoje pessoal, nós vamos então fazer a parte da configuração aqui do nosso Drone Racer de baixo custo. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar a série né, nós vamos deixar o link aqui embaixo, então o card aqui na parte superior para você poder acompanhar, porque pessoal é muito legal você ter, você que tem desejo de ter um Drone Racer raiz né, para freestyle, mas não quer gastar muito, então se você está com uma gana curta em época de dólar caro, vale a pena você acompanhar e saber aqui, conhecer esse Drone aqui que a gente montou aqui com peças bastante baratas, tá bom pessoal? Muito bem pessoal, é o seguinte, então vamos, no vídeo de hoje então nós vamos fazer a parte da configuração desse Drone, eu preciso antes responder uma coisa rapidinho pessoal, é o seguinte, eu estou recebendo bastante perguntas né, do pessoal nos grupos de WhatsApp que eu participo né, que o pessoal manda para mim, ou então também na descrição aqui embaixo, ou melhor, na caixa, ou melhor, na caixa, no box de mensagens aqui do YouTube, e a pergunta é bem simples, o pessoal faz uma pergunta assim, tipo, é que ele faz a montagem, faz a ligação ali dos, do receptor no, no, na controladora, mas o Drone não liga o motor, os sticks não, o Drone não responde aqui ao movimento dos sticks, mas pessoal, é o seguinte, vocês tem que entender uma coisa que eu já tenho falado algumas outras vezes, quando você faz a montagem de um Drone, e aí você faz o Bind, né, que eu vou apertando esse botão aqui, você faz o Bind, né, faz a ligação, faz com que o receptor que está instalado, nesse caso aqui está instalado aqui embaixo, tá, o receptor, ele, ele fica esperando, né, quando você instala ele, ele fica esperando um rádio para ele se comunicar, para ele casar, tá, se você não indicar que esse é o rádio que ele deve se comunicar, deve casar, ele vai ficar lá piscando, esperando esse rádio chegar e não vai chegar, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é o seguinte, mesmo você fazendo o Bind, o Drone, ele não está, ele não está configurado, a controladora não sabe, ah, que essa chave aqui, por exemplo, é a chave que você está ordenando ela a ligar, acionar os motores, ela também não sabe, por exemplo, que essa aqui é a chave, o stick de acelerar, né, ela vai comandar os motores para acelerar, entendeu, então, o esquema é, faz a instalação, faz o Bind, o receptor com o rádio, depois você vai lá para o computador, você vai na Betaflight, faz a, atribui as chaves, que a gente vai mostrar daqui a pouco, atribui as chaves e os sticks, lá no, 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 na Betaflight, você vai fazer a, é, fazer com que a, a controladora reconheça, o firmware, né, o, o Windows da controladora reconheça o, 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 o tipo de comunicação que a, que a, o receptor tem, que a gente chama de protocolo, no caso desse, desse rádio aqui que é um Fly Sky, é um protocolo, iBus, que a gente vai mostrar daqui a pouco tá, e só depois se você fizer tudo, salvar, é que aí sim você vai ter que começar a ter comandos aqui do rádio, tá pessoal então esse é o processo, certo? muito bem, então vamos fazer o seguinte como eu já mostrei como faz o bind aqui, do na hora que a gente está fazendo a montagem, a gente tem que fazer o bind que é bem simples, eu já mostrei em outros vídeos, vou só falar rapidamente você tem que lembrar que quando você vai fazer o binding, você tem que pressionar essa tecla aqui essa teclinha aqui, e ligar o rádio, ele vai ficar aqui, RX binding, aí é nessa hora que você vai colocar tem um botãozinho aqui na controladora, que eu já mostrei em vários outros vídeos, ou melhor, no receptor tem um botãozinho, você vai apertar esse botãozinho, segurar e colocar a bateria com a outra mão, tá? ou pede ou ajuda pra alguém coloca a bateria aí quando acontecer isso o receptor vai começar a piscar nesse momento você pode desligar a bateria aqui e pode desligar o rádio também você pode desligar ele depois, pra confirmar que ocorreu o bind corretamente, você vai ligar o seu drone ou o seu rádio ligar o seu drone tá? eu vou fazer aqui pra vocês verem apesar que tá com ó e tá iniciando aqui se vocês olharem aqui embaixo, ó, tá vendo? essa luzinha aqui, ela tá fixa significa que ela tá tendo, recebendo que ela já reconheceu que o rádio tá perto dela se eu desligar aqui, ó ela começou a piscar, tá? isso indica, quando você faz se desliga o rádio, você indica que o receptor, ele tá reconhecendo o rádio, tá? o bind foi feito com sucesso tá bom? essa é uma forma que você pode fazer pra você identificar como é que tá o bind como eu já tenho aqui já tá pronto, né? aqui o coluna que eu coloquei aqui coluna racer, né? mas vamos vamos supor aqui vou mostrar aqui como é os passos que você tem que fazer pra poder fazer a configuração primeira coisa você vai dar aqui um ok segurar aí você vem aqui em system aí você vem aqui em model select e aqui, ó toda vez que você tem model select tá aqui faz cai 10 significa que esse esse aqui tá livre pra você criar um novo modelo, tá? e aí é só você chegar aqui ó dá um dá um cancel e segura, tá? dá cancel deixa eu baixar aqui a tela agora sim então então o que vai acontecer você vai chegar aqui ó e a pressionar aqui e cancelar tá bom? você vai apertar em cancel tá? próxima coisa que você vai fazer é model name baixei aqui e agora eu vou dar um ok aqui e aqui você vai escrever o nome que você quiser pra o seu pro seu ah pro seu pro seu novo drone lembrando que mais uma vez pessoal bastante gente esquece é não é é meio esquisito, né? o pessoal acaba esquecendo esse procedimento é esquisito o pessoal acaba não sabendo muito bem que nesse rádio aqui você tem que pressionar e segurar o cancel pra poder salvar as coisas tá pessoal ele vai fazer um barulhinho tá bom? significa que ele salvou vamos descer aqui ó aí vem aqui em RX Setup você vai verificar no caso desse receptor desse drone aqui você tem que verificar se o AF-HDS está on inclusive ó deixa eu voltar aqui ó pro o coluna que é esse rádio aqui que é esse drone aqui tá? vocês vão ver aqui ó RX Setup ó você vai verificar se ele está on tá? aí você vem aqui e PPM Output você vai apenas confirmar se ele está off porque nós vamos usar o protocolo iBus certo? são duas coisas que você vai confirmar se está on e se está off tá certo? tá tudo bonitinho? aí você já pode vir aqui ó você volta aqui e vem em Functions Setup ok e aí você vai vir aqui ó Auxiliar Channels dá um Enter um OK aí aqui eu já deixei aqui pra aqui no canal número 5 vai estar esse esse switch aqui ó tá? que é o SWB aí pra descer desço aqui ó posso trocar qual é o que eu quero né tem um SWA B, C e D nesse caso aqui ó eu vou deixar então em SWB e pra descer essa setinha aqui eu vou dar um OK OK outras pessoas também questionaram sobre isso não sabia o que fazer pra descer você dá um OK e ele desce né eu sei que é bem parece impossível ter esse tipo de dúvida mas pode acontecer tá? e não se preocupe a coluna é um canal voltado pra quem tá começando tá bom? não se preocupe tá ok? fez isso também ó verificou se tá se coloca eu sugiro que você coloque sempre no Channel 6 aqui SWC porque é o único que tem três posições né? então tá bom? beleza? fez isso configurou SWB você vai pressionar e segurar o Cancel tá? pressiona e segura o Cancel tá bom? basicamente pessoal é isso que você tem que fazer no rádio tá? mais uma vez geralmente eu faço depois que eu faço aqui eu faço o o bind né? que é segurando e ligando igual eu mostrei agora há pouco só isso que você tem que fazer no rádio tá certo? feito isso o rádio tá preparado fez o bind a luzinha tá ficando fixa né? beleza agora sim é hora de nós partirmos lá pro computador levando o nosso drone e peguem um cabo USB um detalhe importantíssimo pessoal o cabo USB você tem que certificar que esse cabo é de transmissão de dados tem muita gente quebrando a cabeça porque fala que não tá reconhecendo a Betaflight não tá reconhecendo né? liga lá o rádio o drone no computador não tá reconhecendo aí quando vai ver o cabo USB que o cara tá usando ele é somente transmissão de energia é um carregador tá certo? você tem que certificar que o cabo é de dados beleza? então pessoal então vamos agora pro computador muito bem então estamos aqui na tela inicial aqui do nosso Betaflight você já sabe você que já acompanha o canal sabe que a Betaflight é um aplicativo que você que permite aí né o aplicativo não é uma extensão para o Google Chrome que permite você entrar lá no software da controladora né? na controladora pra você fazer as configurações aqui necessárias eu já tenho instalado aqui basta você entrar no seu Google Chrome lá você pode entrar no Google e escrever Betaflight que vai aparecer lá pra você é bem fácil já tá conectado aqui eu vou vir aqui na parte superior direita clicar aqui em conectar nesse momento o meu drone não está com a bateria tá certo? está apenas no cabo USB depois se caso não aparecer aqui a função receptor e na hora de mexer nos motores eu vou ter que conectar a bateria lembrando que no momento de mexer aqui nos motores nós vamos tirar as hélices isso é o meu drone já está sem hélice mas se você tiver com hélice tire as hélices vamos lá então primeira coisa que nós vamos fazer aqui pessoal é verificar deixar o drone aqui numa posição plana em cima de uma mesa e verificar aqui no desenho aqui se ele está niveladinho tá bom? aí basta você clicar aqui em calibrar o acelerômetro no meu caso aqui ele está fazendo o que? está fazendo a calibração em relação a mesa que a mesa está bem certinha agora sim já está calibrado então a partir desse momento ou melhor é interessante você fazer isso pessoal porque se você montou e deixou a sua placa e deixou um lado um pouquinho mais alto o drone vai sair meio penso tá bom? lembra de pipa quando a gente voa com pipa e deixa meio penso acontece bastante semelhante com o drone também nós vamos aqui em portas tá bom? e aqui sempre como você já sabe tem aqui a parte de USB VCP nós nunca mexemos nesse aqui USB VCP que é a entrada do USB se você desabilitar aqui você deixa de ter contato lá com a controladora no nosso caso aqui nós instalamos aqui o nosso receptor na UART 2 e ele já está aqui no serial RX ele já está habilitado ok nesse caso eu vou só clicar e reiniciar por questão de mania vamos dizer assim tá? nós vamos vir aqui na próxima aba do lado esquerdo aqui abaixo de portas tem a aba de configuração na configuração você vai ver vários parâmetros aqui um deles que é interessante você observar é a sentido de rotação dos motores tá vendo? 1, 2, 3 e 4 conforme nós já colocamos lá aqui do lado direito é o protocolo utilizado pelo motor e o ESC nesse caso é o digital de Shot 600 beleza? vamos descer aqui geralmente em frequência na diferença inferior aqui frequência de autorização do giroscópio e frequência de loop PID aqui está 2 kHz 8 kHz embaixo está 2 kHz eu vou colocar em 8 kHz tá certo? aqui eu não mexo em nada porque já está padrão de fábrica tá bom? personalização você pode colocar qualquer nome que você queira eu vou colocar aqui por exemplo coluna barata é coluna só tá bom? beleza? em ângulo de FPV não mexe nem ajuste para armar também não mexo aqui embaixo um ponto interessante e importante que é o receptor eu estou aqui falando bastante aqui os nomes aqui lendo os nomes porque eu não sei se está aparecendo o cursor aí na tela mas aqui vocês vão ver aqui receptor aí tem aqui receptor serial tem specsat sbuzz não sei o que nesse caso aqui se o seu não tiver deixa nesse aqui tá? specsat sbuzz s-u-m-d tá bom? abaixo aqui tem aqui fornecedor do receptor serial tá? sbuzz nós vamos colocar em i-bus se o seu receptor for frsky tá? você vai deixar em ah é se for frsky você vai deixar aqui em s-bus no nosso caso é i-bus tá certo? vamos descer aqui aqui tem uma série de configuração você pode desabilitar o gps nós não vamos instalar o gps nesse aqui você tem a telemetria e tal esses aqui por hora eu vou deixar do jeito que tá só conferir aqui se o osd que é as informações da tela e o airmode né ativar permanentemente o airmode eles estão habilitados tá certo? e aqui basicamente eu deixo do mesmo jeito e clicar aqui na parte inferior aqui salvar e reiniciar vocês viram que na parte superior quando eu fiz aqui reiniciar ele tá entrando direto aqui na parte superior do lado esquerdo aqui no desconectar não tá escrito aqui vermelhinho desconectar tem um botãozinho que você pode colocar autoconectar tá bom? a afinação de PIDs eu não vou mexer aqui tá? que eu sempre faço a configuração os voos de teste com os PIDs de fábrica você alterar isso aqui pessoal altera o comportamento da sua máquina tá certo? vamos aqui embaixo receptor aqui na parte receptor você tem que ligar aqui o seu rádio deixa eu ligar aqui e aí pessoal nós vamos verificar se eles estão se eles estão correspondentes primeira coisa eu vou embora vocês não estão vendo aqui mas eu vou ver eu vou ver se o canal de que é o stick de acelerador ele corresponde aqui nesse valor aqui acelerator tá? aceleração acelerator tal que é a letra T tá bom? então eu vou colocar aqui todo pra cima opa todo pra baixo o que aconteceu aqui? quando eu coloquei o acelerador que é o stick esquerdo todo pra cima ele deu PIT tá vendo? o íconezinho de PIT tá dando outro valor tá bom? então nós vamos ter que alterar isso aqui outra coisa vamos ver aqui se está o YOL então vamos ver aqui o YOL o YOL tá correto então beleza agora no lado direito eu vou aplicar stick todo pra frente né? full stick pra frente como se fosse picando e tá dando roll tá? tá dando roll aqui Agora eu vou O stick direito todo para a esquerda Ele está dando aceleração Então eu vou ter que configurar Vou ter que mudar esse mapeamento Aqui de canais Você tem duas opções Ou você pode deixar aqui em padrão E salvar E aí vamos ver se ele está agora ok Ah, agora sim Agora sim Ele está, e olha para a direita e para a esquerda Vou picar Vou cabrar Vou rolar para a esquerda Ou bancagem para a esquerda Bancagem para a direita que é o roll O que acontece é o seguinte pessoal Olha aqui Se caso não tiver aqui aparecendo padrão O próprio nome já diz que é padrão Vocês estão vendo aqui Tem acelerador de cima para baixo Acelerador e all pitch and roll Tem T, R e A Basta você pegar esses de baixo para cima T, R e A Vocês estão vendo aqui De baixo para cima Não, perdão De cima para baixo A, E, R, T E escrever aqui 1, 2, 3, 4 Igual eu coloquei aqui do lado direto Embaixo de mapa de canais Tá vendo aqui A, E, T, R Tá bom Então você coloca De cima para baixo Caso você estiver usando outro tipo de rádio De cima para baixo Você coloca as letras correspondentes Aqui em mapas de canais Agora nós vamos olhar aqui Os botões auxiliares Ou seja Os sticks auxiliares Então eu vou ativar aqui O stick SWB Que é o auxiliar número 1 Ok E o SWC Que é o botão de Que é o stick de 3 posições Que é o canal número 2 Então grava isso Então o canal número 1 É o SWB Canal número 2 SWC Lembrando que nosso rádio aqui Só tem 6 canais Tá Certinho? Beleza Então tá ok Agora eu vou salvar aqui Mais uma vez Não sei se eu salvei Mas vou deixar Clicar aqui em salvar Modos Então o que nós faremos? Nós vamos chegar aqui E colocar aqui Para armar os motores Lembra qual era o canal? Canal número 1 Tá certo? Agora ele está lá respondendo Eu vou colocar aqui O meu stick está todo para cima E está indicando aqui Fora desse range amarelo aqui Tá vendo aqui Tá vendo aqui Eu coloquei o range Todo para a direita Longe desse tracinho amarelo aqui Tá vendo Então eu vou colocar ele Todo para a direita De tal forma Que quando ele Quando eu baixar O Aqui O Alavanca Para baixo Aqui Ele vai entrar Dentro dessa área amarela Igual está acontecendo aqui Tá Então quando eu colocar Para baixo O motor vai ser ativado Os modos de voo Eu vou colocar aqui No canal número 2 Lembra que estava no canal número 2? Que é o SWC Então Aqui está todo para cima Está todo para frente Tudo para cima Agora eu vou colocar Que está fora aqui do range Tá vendo? Aqui está o O O O cursorzinho Deixa eu baixar um pouquinho aqui O cursorzinho aqui No meio E Todo para baixo Ele está Aqui nesse canto Do Canto direito O que eu vou fazer? Lembra sempre Aquele esqueminha Quando Se ele não está Nem em angle Nem em horizon Ele está Em acro Tá? Então ele fica O drone fica totalmente Digamos assim Manual Tá bom? Então nesse caso aí Ele está em acro Eu vou colocar agora No meio E eu vou deixar O modo angle Arrastar ele aqui Para que? Para quando eu colocar O O A alavanca No No centro Ele vai estar No modo angle Tá certo? Eu Nesse drone Eu não vou colocar O modo horizon Eu vou colocar Eu vou colocar A O modo Deixa eu tirar aqui Esses aqui Colocar em alto Ou melhor Vou desabilitar aqui Não tem feio safe Não tem beeper Não está De beeper Eu vou colocar agora Ao invés de colocar O modo horizon Que é aquele Que você permite O drone Dar um giro Você Colocando O stick Todo para a direita Por exemplo Ele tomba o drone Até E faz uma Uma volta Um giro Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Ao invés de colocar O modo horizon Eu vou colocar Uma chave Aqui Para o modo Eu vou colocar Então aqui Reparem aqui Pessoal Que tem aqui Air mode Se o seu Air mode Não estiver Aparecendo aqui É porque Aqui na aba De configuração Ele está Em Air mode Aqui Ativar permanentemente O Air mode Desabilita aqui E aí você Reinicia E aí você volta Em modo de voo Aí ele vai aparecer Aqui o Air mode Aqui Vamos fazer isso Então vamos deixar Aqui Uma opção Aqui de Air mode Uma chave Para Air mode No caso Eu vou usar A própria SWC Certo Bom Então qual que é o canal Então Clique aqui Adicionar faixa Ele vai estar assim Ele vai estar assim Sem nada Esse barulhinho É muito chato Do Flysky Indicando que ele está Sem uso Então aqui em Air mode Vamos clicar aqui Adicionar faixa Tá Adicionou faixa Você vem aqui Do lado Onde está escrito Auto Eu coloco o número 2 Que é o canal Número 2 Que é o SWC Né O stick SWC E aí eu vou colocar ele Todo para O final aqui Tá Então quando eu Baixar O meu A minha chave Toda para baixo SWC Ele vai entrar Dentro desse range Aqui Então eu sei que Vou dar um salvar aqui E vou mostrar aqui Para vocês Deixa eu mostrar aqui Se tem alguma coisa Aqui Não Tá certo E aí eu vou mostrar Para vocês Como vai ficar Tá certo Então ó No SWB Para baixo Ele vai armar os motores Tá certo No SW No SWC Né Que é aquela única chave De três posições Toda para cima E o drone está No modo Acro No meio Ó lá Ativou O modo Angle Tá vendo Entrou aqui Dentro da faixa E ligou aqui O modo Angle E eu baixando Para baixo Ele vai entrar No modo Air Mode Tá Vou dar um salvo Para você aqui Tá Próximo item Motor Aqui na parte inferior Direita Aqui embaixo Bem baixinho Aqui Eu entendo os riscos Que as hélices Foram removidas Não sei o que Isso aqui é muito sério Tá pessoal Hélice de drone Racer Não é brincadeira Tá Da fratura Da corte mesmo Ela corta mesmo Aí nós vamos vir aqui Ó E vamos verificar Duas coisas Primeiro Se o motor Está girando E segundo Nós vamos ver Se o motor Está girando Para o lado Correto Tá bom Então o que Que eu vou fazer Eu vou vir aqui Nesse primeiro Aqui onde está Motor 1 E vou dar uma Aceleradinha nele Aqui E vou ver Para que lado Você está girando Para o lado Correto Igual está mostrando Aqui em cima Na aba Motores Aqui Tá vendo Ele está girando No sentido Incorreto Tá Ele está girando No sentido Anti-horário Tá certo Então o motor 1 Eu já sei Eu vou anotar aqui Que o motor 1 Eu tenho que Mudar Essa direção Motor número 2 Está girando No sentido Anti-horário Então está correto No motor 3 Motor número 3 Também está girando Corretamente No motor número 4 O motor número 4 Também está girando Incorretamente Tá Então É o motor 1 E 4 Eu tenho que alterar Tá Agora vou ligar os 4 Só para ver Beleza Vou desabilitar Aqui E aí É só isso Que a gente vai ver Nessa aba Na aba OSD Você pode colocar O que você queira Que tenha Nossa que chato Vamos ver aqui Primeiro você vai ver O formato de vídeo Eu vou colocar Deixo sempre em alto Unidades Métricos imperiais Eu vou deixar em métrico Em métrico Cronômetro On time Second Eu deixo tudo Do jeitinho Que está aqui Tá pessoal Eu acostumei sempre Deixar isso aqui Você pode habilitar Aqui na parte superior Habilitar Ou desabilitar O logo da Betaflight Eu vou deixar Habilitado Você tem Você tem aqui Aqui do lado esquerdo Você tem Todas O que você quer Que apareça Aqui no seu No seu OSD Tá certo Dependendo do Se você tiver Por exemplo Um GPS Vai aparecer As coordenadas Não sei o que Craft name Né Toda Aí você pode Escolher Que lugar Vai ficar O nome Aqui Da sua Da sua Aeronave Etc Quem já Me conhece Sabe Que Eu não Curto Muito Muita informação Na tela Tá pessoal Eu não gosto De muita informação Na tela Eu prefiro Mais Eu prefiro Pouca informação Tá Então vou deixar Só o flight mode E só De GPS Speed Vou desabilitar Algumas pessoas Costas também De colocar O main voltage Eu vou depois Colocar Mais pra frente Eu vou ver Aqui como vai ficar E aí vou colocar Deixar O A função De Bateria Baixa Low battery Tá bom Beleza Então pessoal Basicamente Eu Eu Particularmente Faço Só isso Tá pessoal Vocês Vocês vão Vendo O que Vocês Querem O que Vocês Acham Melhor Pra vocês Aqui Você tem O gerenciar Fontes Onde Você pode Trocar As fontes Se de repente Tá Um monte De Nomes Estranhos Assim Na sua Na tela Do seu OSD Você pode Por aqui Que você Altera Certo Eu vou Clicar Aqui Salvar Bom pessoal Então é isso Nosso drone Então agora Já está Configuradinho Beleza E eu Convido Você Ah não Falta uma Coisa Importantíssima Tá Vamos Desconectar Aqui E vamos Para Agora Nós vamos Entrar aqui E vamos No BL Hell Aqui no BL Hell Você vai Configurar O que As rotações A rotação Do motor Então Basta você Clicar Aqui Conectar Vem aqui Read Setup Lembrando que a bateria Tem que estar no drone Mais uma vez Eu lembro vocês Aí nós temos aqui Esc número 1 Qual que são os esc Que nós temos que alterar O 1 e o 4 Então nós vamos vir aqui E colocar Onde está escrito Normal Que é Motor Direction Nós vamos clicar aqui Em Reversed Aqui embaixo Esses valores Aqui pessoal Depois eu vou alterando Conforme eu vou voando Com o drone Tá E o número 4 Também eu vou alterar Colocar aqui Reversed Tá Lembrando que você pode Fazer esse tipo De configuração Aqui no próprio Trocando o ESC Como a gente faz Numa F450 Numa TBS Mas é Já está tudo montado Já está tudo soldado Então faz por aqui Que é melhor É mais negócio E aí vamos aqui Write Setup Beleza Está pronto Finish Tá bom Belezinha então pessoal Pode clicar em Desconectar Ele fez essa Cantoria Zinha aqui E está pronto O nosso drone Deixa eu desligar Esta porcaria Aqui desse rádio Tá bom Beleza então pessoal Então fica aqui O meu convite No próximo vídeo É o vídeo De voo Do nosso glorioso Drone de baixo custo Ok E agora Eu vou Lá dentro Lá na cama E vou fazer O primeiro teste De elevação Para poder ver O drone Se ele está voando Direitinho Pelo menos ali Os primeiros Alguns centímetros Tá certo Pessoal Muito obrigado Vocês estarem junto Com a gente Aqui na coluna Drone Até agora E no próximo vídeo Então Fica aqui Com o nosso Vai Você vai ver O vídeo De voo Aqui Do nosso Drone De baixo custo Curte Drone Gosta do assunto Se inscreva Agora mesmo Não deixa Para depois Pessoal Escreva Agora mesmo Aqui na coluna Drone Toda semana Tem vídeo novo Para vocês E vamos Incrementar O nosso hobby Pessoal Vamos Dar um up No nosso hobby Se inscrevendo Nos canais De drones Que isso é muito Importante Para todos nós E a gente Se vê No próximo vídeo E aí 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 Então, vamos lá.